Olá, você que acompanha a Central do Tempo, fique ligado porque tem mudança à vista. Hoje o sistema de alta pressão segue mandando no tempo. Ele está no mar, mantendo a circulação marítima que transporta umidade, especialmente para o litoral. Por isso que na grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, tem mais nuvens e pode até ter chuvisco no fim do dia, assim como teve em algumas cidades no início do dia. Está aqui o sistema de alta jogando umidade, mas do oeste ao litoral sul, o tempo é mais firme com presença de sol e poucas nuvens. As máximas hoje ainda ficam a menos. Dá uma olhada, 26 é a máxima prevista para Chapecó, Joaçaba, Joinville e também Capital. 29, um pouco mais quente em Criciúma. Amanhã a previsão é praticamente a mesma, o sol aparece mais com algumas nuvens, mas aparece em todo o estado. Cedinho pode ter nevoeiros isolados e as temperaturas máximas sobem um pouco mais, ficam entre 23 e 31 graus, bem quente, né? Está dado o recado, então acompanhe a nossa previsão do tempo aqui na Central, nos nossos canais de comunicação ou no aplicativo ND+. Você vai conferir com a gente que até domingo tem muita mudança à vista, está certo? Não perde mais tempo, baixa lá, hein? Estou te esperando. Tchau, tchau.